Quem nunca viu, quem nunca andou a combater Não dá valor, não faz ideia o que é sofrer Ter de matar, para não morrer Saber chorar sem sorrir Saber chorar a sorrir Lá longe, onde o sol castiga mais Não há suspiros nenhais, há coragem e valor E à noite, com os olhos postos no céu Rogamos ao nosso adeus, que nos dê a salvação E quando alguém do nosso grupo cai Ainda é pior, ainda sofremos mais Faz-nos sentir, faz-nos pensar Talvez a próxima vez, seja eu quem bate um bar Lá longe, onde o sol castiga mais Não há suspiros nenhais, há coragem e valor E à noite, com os olhos postos no céu Rogamos ao nosso adeus, que nos dê a salvação Maravilha! Boa!